E aí galera, beleza? Então, estamos aqui com mais um tutorial, né? Dessa vez vai ser sobre LEDs no ETS2. Eu vou ser bem rápido, bem breve. Vamos lá no ZM então. Você que quer colocar suas antenas de LED e fala que não funciona. Você está fazendo algo errado, porque funciona sim. Pode bem olhar nessa foto aqui, que funciona sim. Então, vamos lá no ZM, rapidinho falar e tirar a dúvida para vocês. A única diferença é que nas antenas, nos LEDs, o nome muda. Então, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, o bloco de notas com o nome dos flyers certo para vocês colocar. Igual aqui no caso, esse aqui é a seta esquerda, esse aqui no caso são a ré, né? Ré versão. Esse aqui é o dome de freio, correto? Esse aqui é quando você aperta a letra L. A letra L lá no jogo, correto? Para ficar acesa. É igual essa foto aqui, entendeu? É... E aí tem a seta do lado do carona, né? A seta direita. Então, é isso, galera. Vocês criou lá, né? Os dome lá, ajeitou lá nas antenas, certo? Exportou lá, exporta lá, ajeita os mate. T.O.B.J. e tal, converte o PMG. Aí vocês fazem assim. Para que os dome não dê esse tipo de... Não dê problema, não dê bug nem lag, essas coisas, ou algo do tipo. Vou estar deixando a pasta UNIT. Para que não dê outros problemas ou conflitos do mesmo. Se der algum conflito, você pode saber que é... Que é... Que é mod de gráfico, dando interferência. Então, vocês fazem assim. Seleciona a VECL, que é a da carreta ou do caminhão, junto com a UNIT. Você não vai pegar a UNIT e vai colocá-la aqui dentro. Entendeu? Dentro da pasta VECL. Você vai selecionar. Adicionar para o arquivo, certo? Fez aqui tudo certinho. Pronto. Agora é só pegar e jogar lá na pasta MOD. Então, é isso, galera. Eu vou estar deixando a pasta UNIT, o bloco de notas para download, certo? E qualquer dúvidas, você deixa a dúvida, a pergunta no comentário do vídeo. Porque eu não estarei mais respondendo aqui no Facebook, correto? Então, já estou deixando claro. Tem uma dúvida? Deixa no último vídeo que eu postei. E eu vou estar te respondendo o mais breve possível. E é isso aí, galera. Até a próxima. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado.